3, 2, 1... CABULO! 3, 2, 1... Olá, olá, bom dia pra todo mundo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário você tá vendo isso. Bom, você já deve ter ouvido isso da última edição. Vai ser assim por um bom tempo. E a gente tá aqui com, né, nosso podcast Cabulonamente, tá aqui com a nossa terceira edição. E tá passando muito rápido. E a gente já vai... Vou aproveitar pra já deixar um aviso que a gente vai começar a intercalar as nossas entrevistas. Por exemplo, eu agora, Emily Rodrigues, representante de sala do 1º B, tô fazendo a entrevista. Mas pode ser que nas próximas edições pode ser o meu amigo Gabriel que esteja fazendo ou qualquer outro aluno da sala. A gente vai intercalando. Bom, pra gente começar, hoje a nossa entrevistada vai ser a Ana Beatriz, também do 1º B. Ela veio mostrar um pouquinho pra nós sobre a arte dela. Hoje, especificamente, ela trouxe os quadros, mas ela também... Ela também desenha e coisas em geral. Então, hoje ela veio falar, conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, pra gente começar a nossa entrevista, Ana, fala aqui pra gente o seu nome completo, a cidade e onde você nasceu. Meu nome é Ana Beatriz Sanches Oliveira. Eu tenho 14 anos e eu nasci em São Paulo, na capital. Quando que você veio pra Itapira, mais ou menos? Eu acho que eu vim no ano retrasado. Acho que mais ou menos em setembro. Ah, entendi. E em relação às suas artes, como que funciona? Há quanto tempo você pratica suas artes? Você pratica mais alguma coisa além dos desenhos, como esporte? Canto, dança? Como que funciona? Então, eu sempre gostei de desenhar. Eu sempre desenhei, mas assim, que eu tô me esforçando pra melhorar mesmo, faz uns três ou quatro anos. Ah, sim. Tanto no desenho quanto na pintura? Na pintura faz menos tempo, acho. Um ano, dois anos, por aí. Ah, sim. Qual que você pratica com mais frequência? Ah, normalmente eu desenho. E normalmente é mangá. Mas... Mas... É. Olha, queria eu conseguir desenhar mangá, porque falar pra você... Eu consigo, eu consigo, mas demora. Demora é um negócio chato. Eu gosto de desenhar. Mas conta pra gente como que foi o seu processo de evolução no desenho ou na pintura. Então, eu desenhava antes só personagens de desenho normal, né? Cartoon. Só que depois eu comecei a ver anime. E daí eu comecei. Já não, porque aqui o negócio foi pra ladeira abaixo quando começou a assistir anime. Que triste. É, não é uma coisa de sergo, né? Eu acho, né? Enfim. Daí, a minha mãe me colocou num curso online de desenho, que é o Método Fanart 2.0. Eu acho que já tá no 3.0 ou 4.0. É da... É... Ah, eu não lembro o nome dela. Mas é alguma coisa Rodrigues. Também. Bom, também. Olha só. Um parente. Bom, qualquer coisa depois a gente procura o link e deixa na descrição pra ficar mais fácil. Então, eu não terminei esse curso. Era tipo um combo. Era de desenho, de pintura e de criação de personagem. Mas daí eu fiz, acho que 20% do curso. Devia estar quase acabando a parte de desenho. E eu demorei pra fazer. E daí venceu o negócio lá do... Do site? Eu não lembro. É, acho que eu imagino o que que seja. E pra você, como que tá sendo? Como que era, pelo menos, o que é um curso online? É mais fácil você aprender na prática com alguém, assim, ensinando no presencial, né? No físico. Ou você acha que o curso online também ajudou muito você? Ah, eu nunca fiz, assim, um curso presencial. Então, foi... As coisas que eu aprendi foi nesse curso e vídeo no YouTube, né? Então, mais uma vez o YouTube salva na vida de todo mundo. Exatamente. Porque tudo que eu aprendi sobre desenho hoje é porque era tudo YouTube. Mas, na sua família, mais alguém pratica essa arte ou coisas do gênero? É, tinha um primo meu que desenhava, mas era só quando ele era jovem. Ele parou de desenhar. Assim, a minha mãe faz crochê. A minha prima faz boneca de pano. E a minha tia também faz crochê. Caramba! Nossa, eu fico bem surpresa, porque geralmente da galera que tá entrevistando, a família geralmente, todo mundo tem um cargo. Na minha família, falar pra você, os cargo é triste. Mas, como que, assim, pra você, o que que... Eu pergunto isso pra todo mundo, eu acho muito interessante perguntar. O que que significa a pintura e o desenho pra você? Como que você se relaciona com isso? É como se fosse um hobby, assim, só pra você passar um tempo? Ou é tipo um vício? Tipo, meu Deus, eu preciso desenhar? Mesmo não tendo ideia, não tendo inspiração? Ou é tipo uma terapia? Tipo, meu Deus, eu vou desenhar porque eu preciso me acalmar? Aí depois fica tudo certo. Ah, é tudo meio misturado, né? É, às vezes eu desenho porque... Só porque eu quero desenhar, às vezes eu quero desenhar algum personagem que eu gosto. Ou, sei lá, pra me acalmar, daí eu desenho enquanto eu escuto música. E que tipo de música que você gosta de ouvir, pelo menos, assim, no geral, ouvir em qualquer momento da vida? Ou você muda as músicas quando você vai desenhar? Eu falo porque às vezes eu tenho isso, eu acho meio estranho. Eu acho meio esquisito ter só um tipo de música específico só pra desenhar. Eu acho bem estranho. Não, eu escuto um monte de música enquanto eu tô desenhando. Normalmente é rock. Nossa, ela é roqueira das trevas também. Porque é gótica trevosa. Gótica trevosa. Não, gente, eu sou bem eclética. É eclética que só ouve rock. Bom, mas a questão das músicas... Porque todo pintor tem uma técnica pra ele se concentrar. Uma inspiração, né? Pra produzir uma inspiração, né? Você tem alguma específica? Normalmente, quando eu quero ouvir música, eu desenho. Quando eu quero desenhar, eu escuto música. Ah, atendi. Por exemplo, esse quadro foi, assim, as cores. Eu meio que me inspirei em uma música do Kamaitachi, que é Julieta. Nossa, mas logo Julieta. Olha, se for... Olha, vamos... Só as cores mesmo, porque não tem nada a ver. É, se a gente for comentar sobre isso, eu acho que Noiva Cadáver faria um pouco mais de sentido. Não, mas as cores... Em questão a música do Kamaitachi. Tipo, sabe... É... A famosa vibe estética. A estética. A estética. Não, é... Sabe, quando você vai... Eu não lembro como é que é o nome do negócio. A capa do vídeo da... A thumb. É, a thumb. A thumb do vídeo da música. É que depende. Tem artista que lança álbum. Aí, tipo, todas as músicas daquele álbum vão ter a mesma foto. E tem aqueles que lançam umas músicas solo bem aleatórias. Mas eu gosto do Maitachi. E, cara, eu queria eu ter um talento pra fazer pintura. Porque, fala pra você... Eu fazia antes, só que... Tem que ter paciência. Então, acho que eu já percebi por que não deu certo. Porque paciência é um negócio que, no momento, tá em falta. Eu fui terminar esse quadro do crânio ontem. Ontem. É. E eu só fui... Dar, tipo, um sombreamento, uns detalhes. Eu fiquei umas três ou quatro horas nisso. Isso só pra sombrear e dar detalhe. Sim. Eu sei como que é. Uma coisa que eu tava reparando nos seus quadros. Nenhum deles tem assinatura. Você não costuma dar nomes. A minha assinatura... Ela não é uma assinatura muito... Muito boa, assim. Muito boa. Tipo, eu assinei do lado. Mas é um gatinho. Nossa, que... Eu achei uma bela de uma assinatura. Só acho que é difícil de fazer meio rápido. Eu sei que você queria falar que coisa de gay. É, eu ia falar por um momento. Mas eu ia falar. Mas eu deixei quieto. Uma coisa que eu faço com os meus desenhos. Eu coloco sempre o... O arroba do meu Insta. O meu Insta de desenho. Porque eu também não tenho assinatura. Falar pra você. Você cata meu RG, você chora. Porque você não sabe o que é pior. Se é a assinatura ou se é a foto. Eu acho que é a foto. Ah, a minha foto eu tinha uns... Três anos. Meu Deus! Eu não queria trocar, meu Deus! Ah, e se eu pudesse todo mês eu trocava a foto do RG. Só faz uns onze anos, hein? Ah, a minha foto eu coloquei acho que em quem? Em dois mil e dezoito. Isso, nossa. Até é triste. É triste a situação. E só pra... Os ouvintes se situarem. Você trouxe então três obras de arte sua, né? Uhum. Aí você gostaria de falar de cada uma? Você já falou desse primeiro quadro da caveira, né? É, então... Eu gosto de desenhar o mar também, porque... Não sei, eu tenho que fazer um degradê. E a parte de colocar três, duas ou três tintas diferentes e só passar o pincel e ficar essa coisa maravilhosa. Quer dizer, aqui não tá. Aqui tá meio bosta. Mas... Pelo menos ela foi sincera em relação à obra de arte dela. Mas eu não acho que foi uma bosta. Pensamento crítico. Primeiro que se eu tento fazer um negócio desse a tinta não mistura. Aí fica um... Uma cor aqui, uma cor aqui e outra aqui. Aí não... Não fica bom. Ah, aconteceu com aquele quadro ali do crânio, né? Porque eu fui tentar fazer o degradê na parte de cima por causa da claridade e ficou essa coisa meio manchada, assim, mas ficou legal porque é uma coisa meio rústica, né? Meio renascentista, eu diria. Exatamente. Mas sobre os seus quadros, pelo menos os que você trouxe hoje, geralmente você pega uma inspiração, tipo, alguma lembrança, alguma coisa assim do passado. Esse aqui eu não entendi por que que eu fiz, esse menorzinho. Eu só achei que ia ficar legal uma cor meio alaranjada no pôr do sol junto com uma cor mais escura de... um tom de azul em cima e daí eu fiz. Mas esse aqui eu fiz porque eu tava com vontade de desenhar a praia porque a minha mãe tinha acabado de comprar uma casa na praia. Caramba. Mute. Seu comentário eu acho que foi baixo, mas não baixo o suficiente. Eu acho que ele vai aparecer. Acho que vai aparecer no áudio. Mas o importante é comentar. E um negócio que eu ia falar pra descontrair, que é coisa de... qualquer pessoa que desenha, é totalmente verídico. Quem sente amor pra uma pessoa faz um desenho pra ela. É verídico ou não é? Não. Olha lá. Demorou pra falar porque é verídico. Ficou até vermelha. Ficou... Olha, tu ficou até vermelha. Mentira. Parece pimentão. Mentira. Ah, não sei. Não consigo... Não tenho... É que então, eu vejo exemplos na minha volta, sabe? Que acontecem. Então, geralmente... Quem que eu desenhei? Não sei. Hum... Não sei. A Emily, eu nunca desenhei. Não, não estou falando de você desenhar. Tem esse negócio, hein? Eu desenhei... Quando eu tinha conhecido você, a Larissa e a Maria Clara, desenhei vocês. No meu diário. De unicórnio. Ai, que adulto. Eu diria super adulto. Não vou julgar porque eu tinha um da Monster High. Eita. Todo mundo já passou por essa fase, gente. Todo mundo. Ah, não sei. Minha irmã tem um caderno de lhama também. E quem disse que eu passei? Eu tinha um de... O meu do sexto ano era de unicórnio. E o meu do terceiro ano vai ser da Barbie. O meu é de gatinho. Existe coisa mais adulta que isso? Não. Eu acho isso muito maduro. Eu também acho muito maduro. Assim, na minha sincera opinião. Porque, por exemplo, o meu caderno de LOL. Primeiramente, quem joga LOL? Primeiramente, quem que é o fodido da cabeça que vai jogar LOL? Não tem... Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica jogar LOL. Eu acho que é uma... Não tem lógica jogar LOL. Pra você mesma. Exatamente. É uma autocrítica. Mas nessa questão, eu... Não é a questão de você desenhar a pessoa em si. Mas você fazer um desenho e entregar pra ela. Eu não gosto de ficar entregando desenho pras outras pessoas. Porque eu perco tempo fazendo desenho. Aí, até eu entregar pra outra pessoa, ainda tem a chance de eu receber uma crítica. Mas quando eu realmente dou um desenho pra uma pessoa, é porque eu realmente eu gosto da pessoa. E eu vejo isso com muitas vezes na minha volta, que são a mesma coisa. Eu fico muito... Eu fico muito nervosa quando alguém fica pedindo desenho. E eu falo, tá bom, eu vou fazer. Daqui um tempinho. Porque muita gente me pede desenho. A minha tia pediu desenho. Um amigo meu pediu desenho. Uma amiga minha pediu desenho. E... Assim... Tem que ser no meu tempo, senão eu fico nervosa. Eu entendo. Não querendo ser muito rude, mas se eu gostar de você, eu vou fazer. Eu acho uma opinião sincera. Eu realmente sou assim. E você costuma vender as suas obras? Uma vez eu vendi um desenho. Eu acho que eu vim de por... Uns... Uns 2,50. Mas como foi esse processo? Você conhecia a pessoa? A pessoa ouviu? Ela queria um desenho, daí eu falei, ah, então me paga aí. Daí ela pagou mesmo. Eu tava brincando, cara. Não era sério não. Mas muito obrigada. É. E você tem... Se te convidasse, por exemplo, pra fazer uma exposição das suas obras aqui na escola, você aceitaria ou já tinha pensado em algo parecido? Ou já fez algum tipo de exposição em outros locais? Ou você organizar uma exposição com você e mais alunos apresentando a arte? Seria... Seria legal. Seria interessante. Eu nunca pensei em expor, assim, minha arte num lugar grande, tipo a escola. Mas acho que seria legal. Não só a minha, porque isso aqui é pouca coisa, mas de outras pessoas também. Então você acharia interessante a ideia se teria interesse em... Se possivelmente pudesse ocorrer uma exposição aqui na escola, a gente conseguisse montar, se você apresentaria o seu... as suas artes? Apresentaria. Ah, então tá ótimo. Isso é muito importante. O quê? O que aconteceu? Ah, que bosta! O que aconteceu? Vocês esqueceram de perguntar o que significa arte pra mim? Não, eu perguntei. Respondendo a sua própria pergunta. Eu perguntei. Perguntou? Perguntei. Ah, tá. Então tá joia. Ó, vocês estão de prova que eu ainda falei. Eu ainda falei. Em toda entrevista eu já tô perguntando isso. O que significa isso pra você e tudo mais. Mas talvez ela possa dar uma resposta mais endossada. É, a não ser que você queira dar uma resposta mais ampla agora. Eu acho que eu nem respondi. Não, você respondeu. O que que eu falei? Você respondeu. Ah, de qualquer dúvida responde de novo. Exatamente. De qualquer... Em todos os casos se você quiser dar uma resposta mais ampla ou se você quiser você tiver pensado em uma resposta... Não, eu só acho que arte é da hora. Ah, compreensível. Compreensível. É, é bom porque não necessariamente expressar o que você tá sentindo. É, porque tem certos desenhos que não tem meio como você falar o que você expressa porque é um negócio meio confuso. É tipo uma arte meio abstraga. Tipo, pergunta pra uma criança de uns quatro anos por que que você desenhou esses rabiscos aí tudo estranho, neném? Eu tava nervosa. Exatamente. Você chega numa criança assim e pergunta assim Nossa, o que que é isso aqui? Isso aqui é o papai? Isso aqui é a mamãe? Isso aqui é o meu cachorro? Isso aqui é a minha bola? Aí você vai ver... Vai ver só uns riscos. É só uns riscos. Tudo colorido um monte de palito a folha meio rasgada meio tossida porque criança geralmente tosse e passa a mão na cara e passa a mão no papel. E arte? Eu chamo de arte. Criança mesmo. Eu gosto de criança. Eu gosto de criança. A criança faz o que ela quiser comigo porque eu sou trouxa eu gosto de cuidar de criança. Aí no meu prédio tem algumas crianças que elas gostam de mim e elas ficam sempre por perto. Todos os desenhos que eu recebo delas eu guardo. Eu juro que tem um que elas fizeram um desenho meu. Que o bagulho foi tão caprichado que foi feito na caneta. Eu vou trazer ele ou eu vou tirar foto. Eu vou trazer ele ou eu vou tirar foto. Que é simplesmente um desenho meu. Só que se você olha você fala que não sou eu. Eu não vou nem explicar o porquê. Mas enfim é uma demonstração de carinho e eu acho incrível. Por isso por isso que eu né abri essa pauta de quem quem desenha que entrega esse desenho pra alguém eu chamo por demonstração de carinho. E vamos ver. Hoje eu tô sem o meu roteirinho. O meu roteirinho porque a pergunta já tá na maior parte da minha cabeça. Só mais uma pergunta você falou que você demorou quanto tempo pra finalizar isso daqui? Sei lá ele já tava quase pronto daí eu fui inventar de dar uns detalhezinhos e daí demorou ó eu comecei ontem umas três e pouco eu acabei era quase oito horas. Nossa senhora e quanto média de tempo que você demorou pra fazer um quadro um quadro cada vez esse de caveira por exemplo quanto tempo que você demorou? Ah mano sei lá deve ter demorado umas dez horas mais de dez horas é porque assim eu faço um pouco um pouco umas duas três horas eu fico lá daí eu ah cansei daí eu deixo lá eu vou depois de duas semanas um mês eu ia perguntar isso se tem esse intervalo de dias porque às vezes você faz algum rascunho e fala ah depois eu vou ver isso aí três meses depois nossa tem aquele desenho lá ah não vou terminar não vou jogar deixa com rascunho fala pra você minha parte de desenho que mais tem é rascunho porque terminar que é bom não termina mas é uma pergunta que eu eu tô vendo eu tô analisando seus quadros eu vejo que todos eles tipo tem umas assim as cores apesar de elas serem mais próximas elas tem uma grande diferença tipo o o crânio é um quadro mais escuro mais fechada e as duas paisagens já são mais coloridas assim um tom mais aberto eu ia perguntar qual que é a sua cor favorita é vermelho que não tem nenhum desses quadros eu ia eu tava eu tava parando pra raciocinar falei assim vai olha porque primeiro eu chutei que seria no mínimo lilás por causa daquele quadro eu no mínimo chutei isso bom é infelizmente tá acabando o nosso tempo porque mais uma vez como já foi dito na nossa última entrevista nosso tempo tá curtíssimo a gente né mas a gente vai organizar isso pelo que eu estou sabendo vai ter outra mudança de horários então então né vai ter eu também fiquei sabendo hoje então pra mim tá muito confuso eu tô sabendo muita informação num dia só bom vai ocorrer outra mudança de horário e a gente espera que tenha pelo menos duas aulas de disponibilidade pra gente conseguir fazer os nossos entrevistas com calma e tudo mais e bom primeiramente eu queria agradecer a Ana muito obrigada por ter participado da entrevista por ter pego seus quadros muito obrigada pra quem tá assistindo pra quem tá todo mundo que tá assistindo que tá ouvindo tá colaborando fazendo silêncio né que da última entrevista a gente ainda teve muito barulho em volta foi o sinal da escola interferindo mas hoje a gente não teve esse problema e eu queria muito agradecer por tudo que tá acontecendo a gente tá né na nossa terceira edição passou muito rápido tá ocorrendo tudo muito certo e é isso mais uma vez eu quero agradecer a Ana qualquer dúvida sugestão ou pedido vocês podem mandar na nossa página do Instagram ou Facebook que é arroba cabulandamente ou pelo Facebook que é a nossa página cabulandamente e a nossa página e a página um site que o professor Daniel vai passar porque eu ainda não tô me recordando muito então as entrevistas do podcast elas vão ficar disponíveis no site desobediência sonora ponto milharal ponto org barra cabulando a mente vocês vão acessar lá esse site estará o link lá disponível podcast cabulando a mente esses as edições do cabulando a mente estarão sendo visíveis a partir de abril primeira semana de abril tá vai estar acessível na verdade já vai estar sendo publicado é a partir da primeira semana de abril esperando a Emily fazer o áudio entregar o resto já falei que a Emily a nossa colega outra Emily faltou que essa colega Emily não sou eu é outra colega nossa mas enfim muito obrigada mais uma vez a todos que ouviram e como eu disse no começo boa tarde bom dia ou boa noite não sei em que horário você está vendo e espero vê-los em breve eu tenho certeza que tudo que você me perguntou você já queria perguntar por isso que você não fez sim foi muito bom foi espontâneo sem roteiro eu queria eu queria Obrigado.